Bom dia, Sonarelli. Bom dia a todos os ouvintes. Então, eu vou relatar o que está descrito na ocorrência policial. Consta que os agentes fiscais da Prefeitura fizeram a abordagem a um cidadão lá na Praça de Santa Luzia, que inclusive não estava utilizando máscara, para orientá-lo. Isso, inclusive, após as 22 horas, horário em que a circulação de pessoas nas ruas da cidade estão restritas a situações apenas de urgência e emergência para acessar os serviços essenciais. E, quando da abordagem, esse cidadão já passou a xingar os agentes da Prefeitura que pediram intervenção dos militares, que acompanhavam a equipe de fiscalização. E os militares, quando se aproximaram dele, também foram desacatados por esse cidadão no momento em que os policiais disseram a ele que precisava de acompanhá-los até a delegacia para o registro da ocorrência de desacato. E ele disse que só iria se os policiais dessem um tiro nele ou se levasse ele à força. Nesse momento, o comandante da equipe policial passou a conversar com ele, tentando convencê-lo a ir espontaneamente. E, quando esse policial se aproximou para poder pegar no braço dele e conduzi-lo até a viatura, ele empurrou o policial. E, nesse momento, os outros dois fizeram a condução, a projeção do cidadão até o solo para fazer a algemação. E, nesse momento, ele passou a se debater, dando pernada, braçada, para evitar a algemação. E os policiais fizeram o uso de força física, de técnicas de soco, para poder quebrar essa resistência. É momento em que conseguiu fazer a algemação do indivíduo, conduzi-lo até a viatura. De lá, eles já passaram com ele no pronto-socorro para atendimento, tendo em vista alguns ferimentos, algumas escoriações que ele teve pelo corpo. Em seguida, deslocaram até o quartel para o registro da ocorrência. Ele foi enquadrado nos crimes de desacato, de resistência e de infração de medidas sanitárias. Diante da situação, do vídeo que está circulando nas redes sociais, em que registrou apenas uma parte da ação, nós vamos instaurar um procedimento para apurar se houve excesso ou não nessa ação policial. Então, eu quero dizer à população que podem ficar tranquilos, que nós agimos com total isenção, imparcialidade e transparência.